O Ibope divulgou ontem uma nova pesquisa para a corrida ao governo do Estado. A pesquisa foi contratada pela TV Globo e o jornal Estado de São Paulo. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. E a chance do resultado retratar a realidade é de 95%. Vamos aos números. Paulo Skaff, do MDB, somava 18% na primeira pesquisa. Foi para 22%, depois chegou a 24% e agora manteve. Com a margem de erro tem entre 22% e 26%. João Doria, do PSDB, tinha 20% das intenções de voto. Depois 21%, foi para 23% e oscilou para 22%. Na margem vai de 20% a 24% e está tecnicamente empatado com Skaff. Márcio França, do PSDB, aparecia com 5%. Passou para 8%, depois 9% e agora tem 12%. De 10% a 14% com a margem de erro. Luiz Marinho, do PT, estava com 4%. Ficou com 5%, foi para 8% e agora 6%. Com a margem fica entre 4% e 8%. Major Costa e Silva, do Democracia Cristã, tinha 3%. Depois 2%, manteve os 2% e agora tem 4%. Tem entre 2% e 6%, considerando a margem de erro. Professora Lisete, do PSOL, somava 2%. Oscilou para 1%, depois 2% novamente e manteve esse número. Na margem vai de 0% a 4%. Luiz Marinho, professora Lisete e major Costa e Silva estão empatados no limite da margem de erro. Toninho Ferreira, do PSTU, Rodrigo Tavares, do PRTB, professor Cláudio Fernando, do PMN e Marcelo Cândido, do PDT, mantiveram 1 ponto em todas as pesquisas. Com a margem, todos variam entre 0% e 3%. Rogério Shecker, do Novo, não pontuou na primeira pesquisa, foi a 1% e manteve nas demais pesquisas. De 0 a 3% na margem de erro. Brancos e nulos somavam 29%, 24%, depois 17% e agora são 18%. Não souberam ou não responderam eram 15%, 13%, 11% e agora são 7%. Olha só, a candidata Lilian Miranda, do PSO, que foi incluída pela primeira vez na pesquisa do Ibope, está com 1 ponto. A pesquisa ouviu 2.002 eleitores de todas as regiões do Estado. As entrevistas foram feitas entre os dias 22 e 24 de setembro e ela está registrada na Justiça Eleitoral.